Oi meus amores, tudo bem com vocês lindonas? Tô de volta e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o retoque da minha progressiva porque o natal tá chegando e a gente quer o que? Quer tá linda, de cabelo liso, né? Vocês vão conferir aí como estava poderosa a minha raiz e vão conferir o poder do alisamento que eu utilizei no meu cabelo, tá bom? E hoje eu vou estar trazendo uma resenha de uma progressiva nova, lançamento e eu espero que vocês gostem, tá? Então vamos lá pra onde tudo acontece Então roda a vinheta e simbora pro vídeo Então agora vamos lá conhecer tudo sobre a progressiva queratim da Roveli Profissional Essa progressiva aqui. Bom, essa progressiva ela tem sim o formol, só que numa quantidade muito pequena, tá? Tão pequena que ela não escama as mãos, vocês verão que eu fiz o uso sem luvas, tá? E minha mão tá aqui, ó, normalzinha, não escamou Ela também não ardeu o meu couro cabeludo, só ardeu um pouquinho, bem pouquinho o olho Vocês vão ver aí que na aplicação eu tava passando normalmente e tudo tranquilo Ela tem extrato de algas e a queratina hidrolisada, tá bom? Então aí ela já vai alisando e tratando Mas claro, ela é uma progressiva, é uma química Então depois que você utilizar ela, é bom você tratar o cabelo pra recuperar Porque toda química que você usa, você tem que tratar com a esfínica Pra devolver tudo que o cabelo perde na química, tá bom? Ela promete reconstruir a fibra por completo, além de hidratar profundamente, tá bom? Esse daqui é o shampoo, que é o passo 1 E gente, ficou muito brilhoso quando eu usei só o shampoo E o passo 2, ele protege e ajuda a restaurar a flexibilidade natural dos cabelos Proporcionando uma reconstrução total dos cabelos O passo 2, ele tem a queratina hidrolisada e ele também tem a proteína do trigo, tá bom? Então o passo 2 é esse daqui A proteína do trigo, ela contém peptídeos, vegetais originais do trigo Que protege e ajuda a restaurar a flexibilidade natural dos cabelos Então ela produz um alisamento maravilhoso, 100% em qualquer tipo de cabelo E também ela é compatível com todas as químicas Essa progressiva é da Roveli Profissional Vocês também podem comprar separadamente Só o alisante ou só o shampoo anti-resíduo, tá? Mas o legal é utilizar os dois produtos Esse aqui é o de 1 litro Vamos lá começar com o passo a passo, né meninas? Eu começo lavando o cabelo com o shampoo Que é esse daqui Eu vou mostrar a textura pra vocês dele lá no box Ele é transparente E eu vim aplicando ele no meu cabelo Lavei por duas vezes E no banho mesmo, embaixo do chuveiro Eu já vim desembaraçando das pontas pra cima Pra não quebrar e pra ficar já com o cabelo alinhado Já coloquei na toalha e saí do banco Aí você vem, seca 80% do seu cabelo O fabricante vem falando aqui Que depois que você secar 80% Você vem aplicando em todo o cabelo Esse daqui, passo 2 O que é isso? Amém. Depois que você fez a aplicação do passo 2, desse daqui, você vai deixar o tempo de pausa. De 5 minutos para o cabelo que é mais fino, mais frágil e 10 minutos para o cabelo mais grosso, mais difícil de alisar, tá bom? Então, depois de você fazer o tempo de pausa, o fabricante diz que é para você retirar o produto com água corrente. Vai enxaguar o cabelo, tá molhado, você percebe que a raiz alisou 100%, já tá super baixinho, ó. Eu nem passei a chapinha ainda e o cabelo já tá super lisinho. Então, agora eu vou secar o cabelo, aí você finaliza com a chapinha. Aí você vai secar o cabelo com uma escova, seca todo o cabelo. Eu resolvi secar já com a minha escovalizadora, porque ela já seca com mais facilidade, já fica 100% lisinho. Mas, se você não tiver a escovalizadora, é só usar o secador e uma escova de fazer a escovinha e secar, tá? Eu vou mostrar um pouquinho de como eu fiz a aplicação da chapinha. É claro, é ideal você aplicar sempre mechas finíssimas. E quanto mais você passar a chapinha, mais o cabelo vai alisar. Eu passei no JFK e tudo looked like it was ok para mim. Eu me levou a closer look e, ah, eu percebi que a cidade ia tomar um dólar straight por mim. Eu vou mostrar um pouco de como eu fiz. Cabelo molhado Já vim mostrar pra vocês o resultado da primeira lavagem Depois da progressiva Porque eu sei que vocês gostam de ver Como fica molhado, se realmente alisou E você percebe que Tá super lisinho, bem brilhoso E também O volume que tava aqui na raiz Saiu todo Então ela alisou bem Deixou super liso Bem macio, o cabelo não caiu Não quebrou Não tem volume nenhum Então agora eu vou deixar o cabelo secar o natural Aí eu venho mostrar pra vocês De cara lavada Põe banho Já deixei o cabelo secar o natural Pra me mostrar pra vocês como ele está Mostrei um pouquinho dele molhado Aí eu deixei ele secar Aqui ó Não caiu, não quebrou Tá lisinho, tá retinho Completo do mesmo jeito Ficou bem lisinho a raiz Como vocês podem ver Não tem nenhum frizz Não tem um frizz Então hidrata muito Olha a qualidade do liso Que esse cabelo ficou Ficou super baixinho a raiz Como vocês viram O cabelo ficou lindíssimo Super liso Não preciso bater secador Quando eu lavo O cabelo seca Alinhado Lisinho Gente, eu adorei essa progressiva Eu já fiz um vídeo pra vocês Mostrando todos os produtos da Rovelle Eu vou deixar ele aqui no card Pra vocês conferirem Vai lá dar uma olhada Esse foi o passo a passo É um passo a passo super rápido Progressiva de 10 minutos Então é uma progressiva pra você usar Aí pras festas de fim de ano mesmo Porque já te agiliza aí no passo a passo Essa progressiva é da Rovelle Profissional Mas vocês compram todos os produtos deles Lá na Forever Cabelos Que eu vou deixar pra vocês aqui embaixo E também no box de informações O link pra que vocês possam adquirir Os produtos da marca, tá? Ah, não esquece de usar o nosso cupom Sim, você tem cupom especial Se você for comprar qualquer produto Lá na Forever Cabelo Forever Cabelo, gente Ela vende produtos de todas as marcas Que vocês quiserem ProHow, Let Me Be Glatem Todas as marcas Então não é só da Rovelle Então aproveita o nosso cupom Andréa Monteiro E vai lá comprar Fica à vontade, tá bom? Eu fico por aqui Um grande beijo no coração de vocês Muito obrigada por ter assistido até o final Tchau, tchau E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON